Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira e eu convido você a encerrarmos mais este dia que o Senhor nos concedeu com a bênção da noite. A bênção da noite, você já sabe, é esse momento de oração, de reflexão, de agradecimento por mais um dia vivido. Também pedindo a Deus uma noite de sono tranquila, que pela oração o Espírito Santo possa serenar o teu corpo, a tua mente, o teu coração, a tua alma, através deste precioso momento de oração. Convido você a iniciar a nossa oração, fazendo o sinal da cruz e invocando a Santíssima Trindade, juntos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos a nossa oração fazendo um exame de consciência sobre as nossas atitudes ao longo deste dia. Conforme o Padre vai trazendo aqui algumas palavras para te ajudar no seu exame de consciência, Procure se lembrar diante destas palavras de alguma situação que possa ter acontecido E naquilo que você se lembrar, já vai pedindo o perdão de Deus, já vai clamando a misericórdia do Senhor. Desamor Orgulho Orgulho Indiferença Raiva Rancor Irritação Irritação Mentiras Julgamentos Falta de caridade Pensamentos Pensamentos impuros Pensamentos impuros Fofocas Fofocas Omissão E diante de tudo aquilo que você se lembrou, rezemos juntos o ato de contrição. Confesso a Deus Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rugueis por minha Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Salmo 66 Salmo 66 Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, que a sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, a terra produziu sua colheita, o Senhor e nosso Deus nos abençoa, que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, e o respeitem os confins de toda a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve do profeta Jeremias Medite por alguns instantes na Palavra de Deus. Tu, Senhor, estás no meio de nós. Não nos abandones, Senhor, nosso Deus. E agora, eu convido você a rezar comigo esta oração, agradecendo a Deus pelo seu dia, pela sua semana e pedindo por uma noite de sono abençoada. Conforme o Padre reza, você vai repetindo comigo as palavras desta oração. Poderoso e misericordioso Deus, antes de dormir, eu te peço, Concede-me uma boa noite de sono. Eu lanço, aos pés da cruz, toda a ansiedade do meu coração. Perturação, perturbações da minha alma, preocupações deste dia. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que vai chegando ao fim. Eu sei que o Teu cuidado, o Teu amor me alcançaram e me ampararam ao longo de toda esta semana. Obrigado, meu Pai, fica comigo nesta noite e sempre. Eterno Deus, Senhor, Criador do Universo, Tu não dormes, Vê lá e por mim, expulsando todo o mal que possa ter se instalado no meu coração, Na minha casa ou em qualquer área da minha vida. Dá-me uma noite tranquila, um sono restaurador, em nome de Jesus. Levanta-se, Deus, se dispersam os Seus inimigos e fujam de Sua face todos os que vos odeiam, Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos a oração do Santo Anjo. E nesta oração pedimos que o Teu Anjo da Guarda possa estar contigo velando a Sua noite de sono. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, Sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. E agora, o Padre reza por você e invoca sobre você a bênção de Deus. Oremos. Oremos. Concedei, Senhor, a esta pessoa que reza comigo uma noite tranquila, um sono restaurador, Que ela possa descansar o corpo, a mente e a Sua alma, E que amanhã ela possa amanhecer na força e na bênção de Deus para uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor Todo-Poderoso te conceda uma noite tranquila, E no fim da vida uma morte santa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Encerremos o nosso dia louvando a bendita Mãe de Jesus e Nossa com a música Salve Rainha. E que você tenha uma noite de sono muito abençoada. Salve Rainha, Mãe de Deus, é Senhora Nossa Mãe, Nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria. Nós a Ti clamamos, filhos exilados, Nosso olhar confiante, volta para nós, ó Mãe, Teu semblante de amor. Dai-nos Teu Jesus, ó Mãe, Quando a noite passar, Salve Rainha, Mãe de Deus, És auxílio do cristão, Ó Mãe clemente, Mãe piedosa, Doce Virgem Maria. Nós a Ti clamamos, filhos exilados, Nós a Ti voltamos, nosso olhar confiante, Volta para nós, ó Mãe, Teu semblante de amor. Dai-nos Teu Jesus, ó Mãe, Quando a noite passar, Salve Rainha, Mãe de Deus, És auxílio do cristão, Ó Mãe clemente, Mãe piedosa, Doce Virgem Maria. Amém. 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 Amém.